Não cara, dá meu dinheiro aí, vai, dá meu dinheiro Não, não, pera, calma aí Dá meu dinheiro, cara Deixa eu ir lá comer E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo Porque hoje, vocês estão vendo aqui Que a gente vai fazer o teste Do mendigo do Corvette Isso mesmo, rapaziada Eu comprei esse carro aqui, tem alguns dias E eu tô devendo aqui pra vocês no canal Um teste desse com o carro novo Que é um teste onde eu vou Me visto de mendigo e acabo pedindo dinheiro E no momento que a pessoa me ajuda Eu vou e revelo que eu tô com esse carro A gente nunca fez isso antes Vai ser a primeira vez Nas outras vezes eu fiz com a moto E não com um Corvette, tá ligado? Que dá muita diferença Eu quero muito ver a reação do povo, mano Na hora que eu conseguir algum dinheiro E ligar o carro, tá ligado? Aí, mano, eu quero Vai sair esse ronco do fundo E, rapaziada, a reação de quem ajudar Vai ser muito engraçada Então, quero pedir a ajuda de vocês Já se inscrevendo aqui no canal Deixando o like no vídeo E comentando pra mim fazer de novo Que eu vou estar trazendo de novo Porque esse é um conteúdo muito raiz aqui do canal Então, pode ter certeza Que eu vou estar lendo em todos os comentários Bom, vou fazer o seguinte Vou aqui, ó No meu cantinho, tá ligado? E vamos esperar passar alguém Vamos pedir um dinheiro Vestido de mendigo de Corvette Hoje promete, mano Passeada, mano Vamos começar o teste Tem um cara vindo de longe ali E vamos pedir um dinheiro pra ele Vamos ver se ele vai querer ajudar a gente, né? A gente tá chegando aqui perto já Opa Ô, tudo bom? Beleza? Viu? Já faz um tempinho aqui, irmão Que eu tô aqui sentado aqui Sabe? Eu sou morador de rua E, moço Eu tô precisando comer Porque eu tô com uma fome Uma fome E eu só não queria ver contigo Que você não Não sei se de repente Você tem a condição também, né? De me ajudar aí Com uma moedinha Alguma coisa pra me comer Porque eu vou te contar A fome tá grande E tô cada vez mais magro Mais... Mas é pra comer mesmo? Pra tomar? Não, pra não comer Porque... Ó, porque eu vou te contar Vixe, tá difícil, hein? Pra comer Porque eu só queria comer uma coxinha hoje Até agora eu não comi uma coxinha Não, se for pra comer mesmo, cara Eu te ajudo Porque... Se tiver um trocadinho Deus vai te recompensar em dobro Você pode ter certeza disso, viu? A gente trabalha Mas a gente também ajuda, né? Faz questão de ajudar assim Um pouco as pessoas, né? E o mundo precisa de mais pessoas assim, sabe? É por isso que eu digo Se tiver qualquer trocadinho Qualquer coisinha pra me ajudar a comer Eu vou ficar muito feliz, viu? Vou ficar muito feliz mesmo Não vou ter palavras pra te agradecer, cara Ah, beleza, cara Ó, ó Olha lá Já dá pra comer a coxinha com você Que você quer já, ó Cinco reais? É, ué Cara, mas cinco reais Vai dar pra comer duas coxinhas Oh, não, cara E é muito... Coxinha tá cara, cara Vai dar pra comprar uma só Não, acho que dá pra comprar umas duas Não, não dá não Dá, esse dinheiro aqui dá pra fazer render Dá, vou te contar Nós que tá aqui assim, ó Na sarjeta Cinco reais nós faz render E eu vou ter que comer com esse dinheiro Vou ter que... Peixinchar, né? É, vou ter que peixinchar É pra lá? Tem uma padaria pra lá? Cara, acho que virando ali tem uma padaria ali Virando pra que lado, você acha ali? Ah, virando ali, ó É Vou... Vou indo lá então Obrigado, hein, véi Vai, vai Foi triste, hein? Ah, só de brincadeira, cara Foi triste, foi triste Foi complicado, viu? Sou obrigado a ficar trabalhando agora pra você ser um barco, cara Complicado Devove aí, cara Devove aí Pô, mas você me deu esse dinheiro, entendeu? Não, devolve aí, cara Devove aí, cara Devove aí Preciso de mais gente sim Brigadão mesmo Ó, tá aqui seu dinheiro Não precisa de nenhum Obrigado, hein? Deus vai te recompensar Deu a gente recompensar Valeu, hein? Obrigado, hein? É nóis Rapaziada Aí, ó, tá vendo? Cara humildeira, mano Só que eu confesso pra vocês Achei que De repente ele, mano Ele ia acabar zoando o carro, tá ligado? Então, já preferi falar logo Que era pegadinha Porque vai saber, né? Vai saber no que que ia dar isso aí Agora, vamos fazer o seguinte Pegar aqui o meu saco, né? O meu saco tá aqui dentro Pegar aqui meu Pegar aqui meu saco de roupa, né? A minha coberta Aqui, ó Tá tudo aqui E vamos que vamos Vamos ver se vai passar mais alguém aqui Lembrando aí Se vocês querem mais vídeos igual esse no canal Tem que se inscrever e deixar o sininho ativado Porque, mano, tá saindo vídeo novo aqui Todos os dias Meio-dia e seis horas da tarde Então, é muito importante Você tá inscritinho aí no canal, beleza? Mano, fazer o seguinte Vou sentar aqui de novo Vou ficar mais um pouco aqui Vamos ver, mano Se vai passar alguém aí Vai me ajudar Ou não Temos que tentar, tá ligado? Esse vídeo é só sentando aqui Esperando pra ver o que vai acontecer Então, vamos fazer isso E segue o teste, né, mano? Tá virando uma menina ali Pedindo um dinheirinho, né? Oi, moça Você, Mike? Não sou Mike, não? Não, é assim Tira uma foto comigo Hã? Tira uma foto comigo Eu só pedi o dinheiro Tira uma foto comigo, Mike Eu tiro uma foto? Tira uma foto comigo Mas por que, gente? Você vai querer tirar foto com o mendigo? Eu sou sua fã Tira uma foto comigo Eu quero tirar foto com o mendigo Eu tiro Eu tiro Ah, mas achei que eu ia conseguir trollar alguém Pode ser com saco assim? Pode Sim, bem chique Pode Obrigada De nada Não tem um trocadinho pra comer nada ali? Mas não Não tem? Ah, que pena, hein? Aí, beleza Que briga Olha a coincidência aí, hein? Coincidência aí, rapaziada Fui tentar pedir um dinheiro Logo já assiste o canal, hein? Logo já assiste o canal Tadinha Pediu uma foto, mano Fico feliz quando encontro vocês na rua, sabia? Porque vocês me passam energia muito boa, mano Uma energia muito boa Então é muito legal, sabe? Acontecer isso Bom, fazer o seguinte Continuar esperando aqui Vamos ver se vai passar mais alguém Se não vai, tá ligado? Quero conseguir um dinheiro Quero também trollar aqui o povo, né? Quero encontrar algo nervosão O povo assim Mais louco, né? Porque senão, mano Parece que não tem Aquela emoção que o vídeo do mendigo tem, tá ligado? Então vamos ficar aqui Vamos esperar E seja o que Deus quiser Carabina ali Carabina Bom dia, pra ele Opa Bom dia Tarde Boa tarde, né? Já é duas horas Viu? Já faz um tempinho já Que eu tô por aqui E eu tava precisando comer alguma coisa, cara E eu tava precisando de um dinheiro, sabe? Porque eu fui na padaria E tentei comprar fiado E não aceitou, cara Porque, sabe? Eu tinha uma família e tal E acabei perdendo tudo E eu tô na esperança aí Do meu filho Vim me ajudar aqui em Londrina, sabe? Sério? E eu não tenho nada pra comer Tô sem nenhum quebrado mesmo No bolso Você quer o dinheiro pra comer? Não, pra mim comer Porque eu vou te falar Já faz três dias, cara Três dias que eu passo na frente da padaria Ele fica olhando a coxinha E eu quero comer Ela não tem um centavo Não tem um tostão no bolso Você não vai beber não, né? Não, eu não bebo O que eu posso fazer aqui pra você, cara? O que você puder fazer Deus vai te recompensar em dobro Você pode ter certeza disso Ó Dois real, pode ser? Dois real? Não, dois real Dois real já ajuda demais Dá pra comprar coxinha, tubaína E é muito longe daqui? É uma padaria ou não? É uma padaria ali pra frente Eu acabei de passar ali Pra lá? É Vai reto aqui Daí você sobe pra cima Bom, eu acho que eu vou por lá, hein, cara Aqui do lado, então, né? É, ali, ó Legal Legal, legal, legal Esse carro aí? Esse aqui é meu Esse aqui eu peguei assim mesmo Ó o carro Você tá doido? Eu aqui andando de rapé Você pedindo dinheiro? Não, mas eu pedi pra ver Você vai me ajudar Porque eu tô precisando Não, eu te ajudei de coração Sabe quantos que eu ganho IPVA Diz aqui? Então, eu não sei Não, cara Dá meu dinheiro aí, vai Não, não, pera Calma aí Dá meu dinheiro, cara Deixa eu ir lá comer Não Você vai de carro? Você tá louco? Eu tô aqui na bota Qual carro que você tá? O que que tem a ver? Que carro velho é Cavaro? Como que eu não sei nem o nome desse carro? Carro velho? Esse aí custa 5 mil Dá meu dinheiro, vai Dá meu dinheiro de volta Dá meu dinheiro Não, pô, você me deu Não, eu te dei, meu Te dei de coração Pegar o dinheiro de volta? Não, dá meu dinheiro Não, dá meu dinheiro, cara Eu não quero estressar com você, não Pô, é complicado, hein Dá meu dinheiro, vai Tô, tô aqui, então Beleza Beleza? Beleza Mas valeu, hein Valeu por ajudar aí, hein Beleza Mano, que bagulho louco, né? Tipo, o cara viu o Corventão Ficou em choque Tipo, parece que a pessoa fica meio brava, né? Só porque vê que é o bagulho, tá ligado? Mas é lógico também, né? Quem não ia ficar? Você vai, ajuda o mendigo E o mendigo tem o Corvette? Mano, só no Brasil que não vai ver essas coisas, filho Só aqui no Brasil Eu vou fazer o seguinte, rapaziada Eu vou dar a continuação nesse vídeo Vamos ver o que mais que vai acontecer E eu vou voltar aqui pra vocês Vamos colocar uma metinha aqui de 100 mil likes nesse vídeo Batendo 100 mil likes, a gente faz um novo teste aqui Do mendigo, do Corvette Corvetão, rapaziada Aqui, moleque Vai dar pra nós trollar muita gente Vai dar pra gente fazer bastante coisa Então, chega no like Se inscreve aí no canal Deixa o comentário aqui Que eu vou estar lendo os comentários também Porque a opinião de vocês é muito importante Bom, por hoje é só Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo, será que vai ligar de novo? Vamos ver, vamos ver, vamos ver E até a próxima É nóis, valeu Fui